A cobertura do Gany Lions 2019 tem o patrocínio de Accenture Interactive, grandes experiências acontecem aqui, e Peppery, agência de business e creative intelligence, BTC Ravaz, agência sex e bold. O Gany Lions tem duas categorias muito específicas aqui no festival, uma de Hellwell Wellness e a outra de Pharma, que indicam o que de mais criativo acontece na indústria farmacêutica de saúde e de bem-estar. A gente conversou com os dois jurados brasileiros que participaram dessa premiação neste ano de 2019. Em Hellwell Wellness foram cinco leões brasileiros, em Pharma só um, mas 11 cases premiados no total. Então é um resultado expressivo para o Brasil. Eles explicam um pouco melhor o que essa categoria vai deixar de legado criativo. As peças que estão aqui mostram a capacidade criativa da categoria Pharma, e eu acho que está bem no nível do festival, não está nem um pouco, acho que não dá mais para falar, vamos inscrever em Pharma porque vai ser mais fácil. Não, acho que o critério está lá em cima. Acho que se os pessoas tiveram oportunidade de assistir todos os videocases e todas as peças que foram premiadas, são peças que ganham o Leão em Cannes, não são peças que ganham o Leão em Pharma. O que se destacou em termos criativos foi a legitimidade, a empatia, a realidade. Então, entender que a doença faz parte da vida, não que o doente está doente, então ele não vive mais. Então o doente vive. Então a maioria das peças que contavam essa história, que incluíam o paciente dentro da vida, foram as que vieram mais destaque. Health and Wellness, na verdade, são drivers de desenvolvimento de produto para qualquer indústria. Eu acho que é isso que é a tendência do futuro. Qualquer indústria que você tenha, qualquer marca que você trabalhe, ela pode aplicar esse olhar de como eu posso melhorar a vida das pessoas, como eu posso trazer mais bem-estar para as pessoas, e isso fazê-la ficar mais competitiva. Legenda Adriana Zanotto